Como é o seu nome? Meu nome é Antônio de Santos Nascimento O seu nome é Antônio de Santos Nascimento? Antônio Serrano, lá no Ceará Antônio Serrano, o que foi contigo? Aqui, porque eu fui preso aqui com um relobre Não comigo relobre, estava em casa, de municiário, estava em casa E uma faca, um facão, também não estava na minha cintura O facão estava na bicicleta, porque eu moro longe Porque eu moro longe E trago moda, nem para fazer mal a ninguém Mas para se defender de algum animal no caminho Porque eu moro lá perto do Bom Princípio Do Oi d'água, voltando para o dedo da mata Para chegar no Bom Princípio Só que é a Ansa, é Pereirão Pereirão, nome do povoado lá Mas você é cearense, já está aqui há quanto tempo? Uns três anos Você tem passagem lá em polícia, lá no Ceará? Tenho, senhor Mas por que foi lá? Receptação, senhor Receptação e um porte Homicídio, não? Não, senhor Não, senhor Tem não Então, aqui você está trabalhando onde? Lá nessa propriedade Lá no interior do Bom Princípio Propriedade do Dr. Paulo Júnior Bancário Luiz Corrêa Eu sei Então, você foi Foi a questão do porte, então, né? Aqui foi Foi, a arma não é sua A arma? Sim É minha É minha Tem resisto? Está na fazenda, não, senhor Tchau, tchau Tchau, tchau